Salve galera, no vídeo de hoje da série do DBO Origins eu vou começar mostrando o site pra vocês Eu tô regravando esse áudio aqui porque meu microfone ele tá me trolando demais, velho Inclusive eu já providenciei outro porque, nossa, esse daqui já foi pro saco, velho Então galera, é o seguinte, o site ele foi mudado aqui do DBO Origins Agora quando você vai acessar as abas ao lado tem bem mais detalhes, né? Como eu mostrei no próprio vídeo Agora quando você vai na aba, por exemplo, de tasks, você consegue ver o que cada respectiva task faz Essas tasks você encontra em cima do templo, né? A primeira, por exemplo, você consegue Magic Senso A segunda, que é a do Cammy, você consegue um Tortoise Shell Que com ele você tem Protection All de 2%, 2% é muita coisa A Sharon, que é a Demo Amulet Protect All de 2% E por aí vai, velho, tem várias armas e armors também Vários itens que você consegue só fazendo as tasks, né? Totalmente free Também tem umas abazinhas de vídeos Ficou muito bem organizado o site, ele deu uma ajeitadinha E ficou bem legal Como vocês podem ver, essa daqui é a minha casa, né? Tem Trainer Defense ali Tem aqui uma pedra pra gente meter a picareta e farmar essas Black Coins Essas Black Coins aqui servem pra você fazer a quest de área que fica lá no templo, tá? A quest de área do templo você consegue através da própria mineração Como eu tenho ela aqui Pra quem quer minerar fora de uma casa Se você não tem uma mineração dentro de uma casa Ou não tem nenhuma casa Você pode minerar lá no início, tá? Lá no início do jogo você consegue achar a área de mineração Aí depois eu espalhei as minerações dentro da casa Pra não ficar andando com elas, né? Aí aproveitando Tem um evento novo aí Válido até dia 9 do 9 Para novos jogadores Se você acessar o servidor Você tem como conseguir um 7 Janemba Uma Valk VIP entre C8 Kami, Zamasu, Kagome, Frost, Kiabi Lembrando que são limitadas, né? Por exemplo, agora nesse momento Só tem 5 C8 4 Kami Já pegaram todos os amassos Tem 5 Kagome ainda Tá? Então você pode solicitar isso lá no Discord do servidor Falando com o ADM Tá? Lembrando também, galera Lembrando É pra conta nova, tá? Só pra conta nova E hoje, o dia que tá saindo esse vídeo aqui Dia 3 do 9 Às 20 horas Vai ter evento 2x2, tá? Mais informações vocês também conseguem lá no Discord E ainda no mesmo dia Só que aí às 23 horas Vai ter um evento bag Então participem aí Vai ser interessante Vou programar pra esse vídeo sair cedo Pra dar tempo de todo mundo participar Beleza? Belezinha? Então aí vocês vão partir Pra visualizar as tasks lá em cima do templo Tem agora a task da Vados Você só precisa matar uma Vados Boys Pra você conseguir concluir Se você quer ver as recompensas Vá até o site E você vai conseguir ver todas as recompensas lá no próprio site Tem a task do Xampa A task do Xampa tem que matar um pouco mais de bicho, né? E a da Kefla também tem que matar um pouco mais de bicho Um pouco mais não A da Kefla, por exemplo, tem que matar 2k e 200 de Caulifla 3k de Kali E 3.800 Kefla Pra você poder concluir É um jogo baseado em tasks, né galera? Então tem que fazer Pra poder você conseguir as coisas de forma free Obviamente tem muita gente que gosta de donatar E pra essas pessoas Tem as promoções novas aí, né? Que eu vou estar deixando aí na tela pra vocês Promoção especial válida também Até dia 9 do 9 de 2023 Então quem quiser dar uma olhada nas promoções Vai estar passando na tela aí pra vocês Ok? E cara, uma coisa muito interessante Que foi lançado um sistemazinho Pra vocês farmarem gloves É o seguinte, galera É uma glove praticamente VIP, né? Você consegue farmar E você vai pegando um número de gloves Você começa lá da mais básica Que é aquela rosinha Você pega 3 daquela mais básica E transforma em uma lendária Que no caso Quando você transformar em uma lendária Aí você tem que juntar mais 3 E trocar novamente E assim sucessivamente Até chegar na glove VIP Entendeu? Então você começa com a pior glove Você vai juntando várias da pior glove Depois você vem, troca e vai fazendo essas trocas Aí pega a lendária, junta 3 Troca pela próxima E por aí vai Até você farmar todas São vários farms É bem interessante Eu achei bem legal, cara Assim no final você consegue A glove VIP O mesmo também vale pra O sistema de sword É a mesma coisa das gloves Você faz do mesmo jeito Você farma uma quantia específica E aí inicia Até você pegar A sword mais forte, tá? Começa com a mais básica E vai melhorando Melhorando, melhorando, melhorando Melhorando Até ela ficar A mais forte de todas Lembrando que você tem que juntar Mais de uma sempre Pra poder ir fazendo as trocas É bem interessante Vocês podem encontrar No Yama e lá no início Voltando naquele teleporte inicial E aí a gente vai fazer as quests Cara, tinha ficado muito engraçado Quando eu gravei, tá ligado? Tinha ficado uma onda, velho Primeiramente eu fui fazer a quest E veio dito E adivinha só, velho Quando eu fiz a quest E veio dito Eu tive que fazer duas vezes Porque o burro aqui Simplesmente Foi Passou direto Quando chegou no teleporte final Eu vou deixar passando aí Pra vocês verem como é que ficou Tchau Depois foi a Quest Tapion, cara, quando vocês forem fazer essa Quest Tapion, façam ou devagar ou vão com alguém, cara. De preferência, façam a Quest Tapion com alguém, porque, meu irmão, que questzinha difícil quando chega numa parte, tá? No começo você até vai, tem até bastante bicho, você consegue ir matando de boa, sozinho, beleza, tranquilo, até tudo bem. Quando você tá chegando lá pro final, vocês vão ver aí, passando na tela, vocês vão ver que eu errei algumas coisas, eu lurei, eu fiz da pior forma. Fiz sozinho, fiz lurando, porque eu tava me achando imortal com meu set VIP, né? Não acho que tá com set VIP, vai ficar imortal não, porque você não vai não, você vai se lascar todinho. E outra coisa, se você for fazer aquela Quest diária, é que você precisa de gente pra fazer, não faça a Quest diária sozinha, cara. Você vai levar fumo, vai levar desacerto pra caramba. Vou deixar aí passando também o Tapion pra vocês verem aí. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu fiquei rodando feito um maluco no labirinto Como vocês viram aí Então galera, pro próximo vídeo Eu vou gravar com algumas pessoas Pra terminar essas quests Eu quero fazer todas no próximo vídeo Vou ver aí se dá pra fazer ou se não dá Entra aí no servidor Assistam os outros episódios da série Pra vocês entenderem como tá o procedimento aqui do meu char Desde o primeiro episódio até o último Eu sei que muita gente gosta de acompanhar a série E eu tô trazendo várias séries aqui pro servidor Vou deixar algumas aqui no card Fechou? Links na descrição Ah, e lembrando galera Se você curte PVP Vou recomendar aqui pra vocês a Custom Tier Lá no site da Elf Script Qualquer coisa que você comprar lá Usando o cupom Hashtag NTO Game Você tem desconto Lembrando galera Que foram mais de... Pelo menos que me falaram assim, né? E pelo que eu sei pelos resultados do dono do site Me disse que já foram mais 35 pessoas que pegaram E não se arrependeram, né? Tem o suporte muito bom Da galera da Elf Script E sim, se você gosta de PVP Hoje em dia Quem tem essa Custom tá saindo na frente, velho Os caras são muito bons no que fazem Fechou? Tamo junto